Hoje em destaque no Jornal Universitário, o 18º Encontro Internacional de Reflexão e Investigação destaca ainda para o Congresso de Ciências do Desporto e tempo ainda para dar conta dos projetos da Escola Secundária Camilo Castelbranco, em Vila Real. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais o Jornal Universitário. Eu sou a Stefani Cruz. E eu, Tomás Garcês. Sejam bem-vindos. Hoje, como prometido, estamos em direto da Escola Secundária Camilo Castelbranco. O Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde da UTAD realizou um congresso comemorativo aos 25 anos da sua existência. Para além das sessões temáticas abrangentes a várias áreas de interesse, decorreram também apresentações e workshops. Os 25 anos do Departamento de Desporto da UTAD foram assinalados nos dias 1, 2 e 3 de maio, com a realização de um congresso. A diretora do Departamento, professora Agatha Aranha, explica-nos os objetivos deste evento. O Departamento de Desporto faz este ano os 25 anos de existência. O primeiro ano que ele surgiu foi em 1988, está a fazer 25 anos durante este ano letivo. Inicialmente nós só tínhamos uma licenciatura e ao longo destes 25 anos crescemos para 3 licenciaturas, 5 mestrados e um curso de doutoramento. E lembrámos-nos de fazer um congresso com o mesmo nome do Departamento, onde pudéssemos mostrar todos os trabalhos que têm vindo a ser feitos, quer pelos docentes, quer pelos alunos, ex-alunos, e essa investigação que temos feito nas diferentes áreas. Desde a fisiologia, ao desenvolvimento da criança, a psicologia, a pedagogia, o treino, a biomecânica, a psicometricidade. Portanto, temos investigação em muitas áreas e achamos que um congresso com um nome tão vasto, neste caso conhecido com o Departamento, pudesse mostrar exatamente as diferentes áreas da saúde relacionadas com a atividade física e o desporto. Foram convidados ex-alunos e professores que ajudaram na dinamização do evento, proporcionando workshops. E foi assim que decorreu o congresso de conmemoração dos 25 anos do Departamento de Desporto da UTAD. Decorreu ontem, na aula magna da UTAD, a 4ª conferência do ciclo de conferências do Núcleo de Psicologia. O tema abordado foi a sexualidade forense, crimes e violência sexual. A realização tem na aula magna da UTAD a 4ª conferência do ciclo de conferências do Núcleo de Psicologia, subordinada ao tema sexualidade forense, crimes e violência sexual. A organização ficou a cargo do Núcleo de Psicologia e de três docentes. Nós já desde cedo, o Núcleo de Psicologia queria determinizar as atividades do Núcleo e nunca tínhamos feito uma conferência e, então, em parceria com três professoras do nosso curso, a professora Otília Fernandes, a professora Sónia Ramon dos Costa e a professora Ana Catarina Mota, em parceria com o Giforme também, iniciámos, então, o primeiro ciclo de conferências do Núcleo de Psicologia. Este ciclo continha quatro conferências. Já foram realizadas três e hoje, então, é a quarta. Catarina Pinheiro Mota, uma das docentes responsáveis, refere que a organização destas conferências são importantes para a formação e uma forma de colocar em prática as aprendizagens. Estes eventos têm vindo a ganhar terreno um bocadinho no âmbito da formação mais ativa dos nossos alunos, portanto, e no sentido de trazer peritos e pessoas que possam colmatar algumas lacunas eventuais que nós temos também a nível da nossa formação e não só lacunas, mas também trazer uma experiência mais próxima daquilo que é prática e da experiência, como foi o caso de hoje com o professor Dr. Pinto da Costa. O professor Dr. Pinto da Costa, orador desta conferência, salientou a importância deste tipo de eventos. Eu acho que é essencial, qualquer tipo de informação é indispensável para que haja conhecimento, porque sem conhecimento não há liberdade. Nós só podemos aflitamente escolher entre o A e o B, se não tivermos dúvidas entre um e o outro, se não podemos ter o azar de escolher aquilo que não queremos. Afirmou ainda que o tema da sexualidade deve ser discutido sem tabus. A sexualidade é uma manifestação hoje que, para além do efeito procriático de nós irmos fazendo gente, o que não é muita prática corrente agora, por variedíssimas razões, é o motivo de prazer, de satisfação, de felicidade. Portanto, tem que se compreender qual é o limite que nós podemos usufruir com felicidade, com bem-estar, com satisfação da sexualidade, ou que ultrapassamos aquilo que convencionalmente é permitido. Esta conferência que teve como orador o professor Dr. Pinto da Costa, teve como principal objetivo elucidar os participantes acerca da sexualidade forense e as suas vertentes. A partir das 10 horas de ontem, iniciou-se o 18º Encontro Internacional de Reflexão e Investigação. O evento termina hoje e está a decorrer no Complexo Pedagógico da UTAD. O 18º Encontro Internacional de Reflexão e Investigação decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro entre os dias 6 e 7 de maio. Este espaço de partilha de conhecimento conta com a presença de vários conferencistas nacionais e internacionais. Entre os temas em análise estão as áreas de Ciências da Linguagem, Estudos Culturais, Estudos Literários e Ciências da Comunicação. Professora Orquídea, diretora do Departamento de Letras, Artes e Comunicação da UTAD, fala sobre a importância do encontro para a comunidade académica. A importância está, digamos, na possibilidade das diferentes áreas que compõem o departamento poderem apresentar a sua investigação aos alunos e, ao mesmo tempo, convidar colegas académicos, doutorandos, mestrandos de outras instituições que venham apresentar a sua investigação e partilhar com os elementos da UTAD essa mesma investigação, permitindo, digamos, tomar conhecimento do que é que os outros colegas estão a fazer e eles verificarem o que é que nós estamos a fazer. A professora referiu ainda as potencialidades do EIRI para os alunos. Este tipo de atividades é importante não só para o departamento, mas também para os alunos e para a Universidade em geral, porque permite a partilha de experiência e de conhecimento e envolve os alunos. Nós temos alunos da licenciatura envolvidos neste evento, que estão sempre disponíveis para ajudar. e, digamos, de uma forma, incentiva os alunos a quererem estar presentes em mais eventos como este. Inês Aroso, professora do mesmo departamento, evidencia a dimensão social que permite o intercâmbio entre universidades e investigadores. Mas, nomeadamente em termos de participações, destaco, este ano temos várias palestras, muitos convidados, muitos palestrantes de fora, de outras universidades, que é bom haver este intercâmbio entre universidades, para não estar fechada e isolada do mundo. Os alunos, membros da organização, falam também dos benefícios do evento. A UTAD traz benefícios porque traz oradores, catedráticos de outras universidades, de outras partes do país, que vêm conhecer a nossa universidade e dão a conhecer a nossa universidade para fora e permitem que os alunos tenham acesso a novas informações sobre assuntos que são pertinentes ao curso, como, por exemplo, assuntos didáticos, sobre ciências da comunicação, sobre ciências da linguagem, sobre línguas. Entre o principal ponto de destaque está a interação entre os faculdades. A vantagem do EIR para a UTAD é que, através da interação com professores de outras universidades, dá-se a conhecer que a UTAD não é propriamente das universidades mais conhecidas do país. E é sempre uma vantagem dar-nos a conhecer, meter-nos lá para fora, relacionar-nos com outras universidades. Esta edição contou com diversos participantes, entre público e conferencistas, que dinamizaram de forma positiva a iniciativa. Está a decorrer uma palestra no auditório de Geosciências sobre os geossintéticos em engenharia civil. A jornalista da UTAD TV, Sofia Cardoso, está no local para nos contar mais sobre o que se está a passar. Boa tarde, Sofia. Olá, estamos no pavilhão de Geosciências a assistir a uma palestra dos geossintéticos em engenharia civil e connosco temos a oradora Castorira Vieira. Olá, boa tarde, professora. Boa tarde. Explique-nos um bocadinho do que se passou aqui. Portanto, eu apresentei uma palestra onde foram apresentados os geossintéticos, que são os materiais poliméricos que são utilizados em obras de engenharia civil, portanto, normalmente, juntamente com o solo e com as rochas, que existem diversos tipos de geossintéticos com diversas funções, portanto, e a palestra de hoje foi essencialmente para divulgar estes materiais, que são materiais com utilização muito frequente em Portugal e nos diversos países da Europa e do mundo, mas que, particularmente em Portugal, são menos utilizados do que na maioria dos países da Europa. Portanto, esta palestra aconteceu no âmbito desta divulgação, portanto, divulgação dos geossintéticos, principalmente nas universidades e politécnicos, onde notamos que estes assuntos não são debatidos com profundidade nos cursos, particularmente de engenharia civil. Obrigada, professora. Corusco, é tudo. Passo a emissão em estúdio. Obrigada, Sofia. Os núcleos estudantes de TIC e Engenharia Informática estão a organizar as Jornadas de Informática ao Quadrado. O evento está a decorrer no edifício de Engenharia Zoom da UTAD e a jornalista da UTAD TV, Sofia Teixeira, está no local. Boa tarde, Sofia. É verdade, estamos no Engenharias, onde estão a decorrer as palestras de informática. Ao meu lado tem o presidente do Núcleo de Engenharias Informáticas, Fábio Teixeira. Boa tarde, Fábio. Em que consistem estas palestras? Estas palestras consistem essencialmente na nossa área, referente à tecnologia, programação e depois também uma vertente da empregabilidade que neste ano também gostamos de reforçar essa parte da empregabilidade. Quais são os temas que irão ser abordados na palestra? Temos vários temas, temos várias empresas também, temos a Vodafones, temos a Deloitte, enfim, temos uma série de empresas já de renome em Portugal. Obrigada, Fábio. Por aqui as palestras irão decorrer, como previsto, até às 19h. Por aqui é tudo. Volta a emissão ao estúdio. Obrigada, Sofia. Irá realizar-se um ciclo de conferências sobre matemática a partir do dia 10 de maio na Biblioteca Municipal. Este evento é uma parceria entre a UTAD e a Sociedade Portuguesa de Matemática. O Departamento de Matemática da UTAD dinamiza, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Matemática, o ciclo de palestras, as Tartes de Matemática e Vila Real. André Oliveira, um dos elementos da organização, explica em que consiste esta iniciativa. São um ciclo de palestras que ocorrem em várias cidades de Portugal, que são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática e são palestras que visam, têm vários objetivos. Portanto, há um objetivo principal, que é divulgar a matemática. Divulgar a matemática nas suas mais diversas vertentes. Divulgar as aplicações da matemática às mais diversas ciências, às mais diversas áreas do conhecimento. Isto tudo numa linguagem muito acessível ao público geral. O docente salienta que não são necessários conhecimentos sobre matemática e que a iniciativa pretende mostrar que a matemática está presente no dia-a-dia. Vamos falar das aplicações da matemática ao posicionamento terrestre, portanto, no GPS, etc. Depois, as duas palestras seguintes serão mais vocacionadas para divulgar a matemática por si só. Na segunda palestra vamos ter matemática e malabarismo. Quem diria que há ligações entre matemática e malabarismo, mas há, e profundas. E vai haver malabarismo nessa palestra. E depois, na terceira palestra, vamos ter as ligações entre a matemática e os jogos. Como a matemática ajuda a jogar alguns jogos e a ter estratégias vencedoras, etc. O ciclo inicia-se já no próximo dia 10 de maio na Biblioteca Municipal. O ciclo de palestras de matemática em Vila Real pretende-se acabar com o estigma da matemática na sociedade. Tempo agora para as nossas sugestões culturais. Esta semana, na Agenda Cultural, temos... Quinta, dia 8, não percas o concerto Deixem o Pimba em Paz, às 22h, no Grande Auditório. Sábado, dia 10, temos o Festival Internacional de Tunas da Utade, a 12ª Festa Ibérica, às 21h30, no Grande Auditório. Segunda, dia 12, podes assistir ao ciclo de cinema Revolução, Revoluções, às 22h, no Pequeno Auditório. Terça, dia 13, temos o Humor Habitual, com Miguel Sete Estacas, às 23h, no Café Concerto. Estas foram as minhas sugestões culturais. Tenho uma boa semana cultural. A informação sobre o TAD chega ao fim. Voltámos a seguir a um curto intervalo para estar mais a conhecer sobre a escola secundária Camilo Castelo Branco. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais conhecida por o TAD, é uma casa de conhecimento, aprendizagem e inovação. É uma universidade jovem e dinâmica, que preza as relações de proximidade entre professores e estudantes. Está situada numa cidade com boas acessibilidades e elevada qualidade de vida, e num campus que é o maior jardim botânico da Europa. O campus dispõe de boas infraestruturas de ensino e de estudo, bem como de instalações culturais, desportivas e de lazer, cantinas e bares. Os estudantes que vêm para a UTAD podem contar com um corpo docente altamente qualificado e com cursos creditados e fortemente dirigidos para as necessidades do mercado de trabalho. Os cursos da UTAD estão agrupados em cinco escolas. A Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias. A Escola de Ciências Humanas e Sociais. A Escola de Ciências e Tecnologias. A Escola de Ciências da Vida e do Ambiente. A Escola Superior de Informagem. Os planos curriculares têm uma forte componente prática e experimental. Para além das 37 licenciaturas, a UTAD oferece também cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro colabora em projetos de investigação e de apoio à comunidade que contribuem para a atualização científica e tecnológica e consequente melhoria da qualidade de ensino e dos serviços prestados. Estes projetos são uma fonte de inserção dos alunos no mercado de trabalho e promovem o desenvolvimento socioeconómico e cultural da região. A UTAD fomenta o intercâmbio internacional, tendo uma estreita colaboração com instituições de todo o mundo no âmbito de vários programas europeus e internacionais de formação e mobilidade. Os serviços da ação social da UTAD primam pela excelência do apoio dado aos estudantes. Ao longo de todo o ano leitivo, a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro organiza diversas atividades desportivas, culturais e recreativas, que são um fator de animação da vida estudantil e da dinamização da cidade de Vila Real. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Boa tarde, Escola Secundária Camilo Castelo Branco. A UTAD propôs-te a realizar as emissões do Jornal Universitário em direto a partir das escolas da região. A tua escola aceitou o desafio e por isso estamos aqui hoje. Queremos conhecer-te a ti e à tua escola e também dar a conhecer a UTAD, os cursos superiores que temos para oferecer e ajudar-te a escolher o curso da tua preferência. O Jornal Universitário é por isso uma oportunidade para conheceres a UTAD, para saberes como se faz jornalismo televisivo e uma oportunidade para participares em todo o processo. Esperamos que gostes da experiência. A UTAD está à tua espera. Estamos de volta para a segunda parte do nosso especial. É tempo agora de dar a conhecer a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, uma escola com 166 anos. As diferenças entre o antes e o pós-25 de Abril são importantes para a compreensão da evolução da escola. Conhecido anteriormente por o Liceu Nacional de Vila Real, em 1998, a Escola Secundária Camilo Castelo Branco celebrou 150 anos. Monsenhor Jerónimo do Amaral foi o grande impulsionador responsável pela construção da atual escola. O Liceu funcionou antes da Revolução de 1974 e sofreu notáveis mudanças no corpo docente com o 25 de Abril. Henrique Morgado, atual docente da escola, dá conta da sua experiência como aluno durante a época pré-25 de Abril. Ora bem, enquanto professor, só posso falar da experiência pós-25 de Abril. Posso falar dela como aluno antes do 25 de Abril. E aí sei que há enormes diferenças, enormes discrepâncias entre o que era ser aluno naquele tempo e o que é ser aluno nos dias de hoje, embora eu seja professor. Há vontade que os alunos sentem hoje e que, na minha perspectiva, é um dos aspectos que faz com que a aula seja um espetáculo, ou possa tornar-se um espetáculo, com que a aula seja viva, seja uma aula ativa. Isso não se passava com a maior parte dos professores antes do 25 de Abril, em que os alunos se limitavam a ouvir as lições debitadas pelos professores e nem sequer podiam contrariá-los, na maior parte dos casos. Claro que já havia professores com abertura, já havia professores com mentalidades, e creio que foi mesmo essa gente que ajudou a preparar o 25 de Abril, criando ideias novas nos alunos, que depois foram os veículos para que houvesse a transformação em 1974. Mas ser aluno antes do 25 de Abril era extremamente difícil, duro. Não podia apresentar as suas ideias a toda a gente. Se um mestre dissesse, estava dito. Era o chamado Magister de Ixismo. O passado não deixa saudades e os tempos atuais e futuros são melhores. Eu não sou saudista, por natureza. Tenho boas recordações, tenho más recordações, e todas elas contribuíram e contribuem para eu ser aquilo que sou. As más para serem corrigidas, as boas para serem prosseguidas. Mas, essencialmente, tenho lições de vida enquanto aluno que me ensinaram, por exemplo, a não as praticar enquanto professor para os outros alunos. A experiência positiva de ambos os lados, enquanto aluna gostei muito de ser aluna desta escola. Tive professores fantásticos. Notou-se um bocadinho logo no sétimo ano, após o 25 de Abril, que também ainda havia aquele tipo de professor em que era necessário debitar a matéria. E se nós não soubéssemos aquilo, eles próprios diziam. Lembro perfeitamente a um professor de português que a nível da gramática nós tínhamos que debitar. Mas, depois, a partir do oitavo ano, sensivelmente, notou-se uma alteração profunda a nível do ensino para positivo, logicamente. E a experiência foi extremamente positiva. E agora, como professora? Como professora, também continua a ser positiva. Primeiro que tudo, é uma escola que tem tradições, sempre as teve, continua a ter essas tradições que são extremamente positivas. e são os meus alunos, acima de tudo. A Escola Secundária Camilo Castelo Branco é uma escola com história, com futuro e para o futuro. É nossa convidada à diretora da escola, a professora Fátima Rodrigues. Boa tarde, professora. Antes de mais, obrigado por nos receber aqui. São 166 anos de história da sua escola, mas uma escola virada para o futuro. Quais são os grandes desafios? A Escola Secundária Camilo Castelo Branco é, de facto, uma escola com uma identidade muito própria, com características próprias dos liceus, mas, no entanto, não parou no tempo e, portanto, sempre se preparou para o futuro e para aquilo que, de facto, seria e que nós consideramos como a mais-valia para os nossos alunos. Neste momento, como o desafio que se coloca é, de facto, a envolvência dos alunos na vida escolar, a envolvência dos pais encarregados de educação. Este ano é um ano diferente porque assinamos um contrato de autonomia e, portanto, por isso só vai ser um grande desafio conseguirmos uma autonomia pedagógica, uma autonomia financeira, para que, de facto, possamos concretizar todos os objetivos que se nos colocam todos os dias e que nós sabemos cada vez são mais nesse sentido. Em que contexto se enquadra esta escola na vida da região de Vila Real? Esta escola é uma escola com uma grande identidade, com grande referência, é uma escola que é reconhecida quer localmente, regionalmente e nacionalmente, é uma escola em que predomina o estudo das ciências e das artes e, por esse motivo, é, de facto, uma escola de referência. Temos imensos projetos a nível local e mesmo regional, principalmente no âmbito das artes. Neste momento temos uma biblioteca escolar com uma dinâmica excelente e que, portanto, nos permite também uma abertura à comunidade e de reconhecimento, que, de facto, é uma mais-valia para a escola. Continua a ser uma referência porque continua a ser o Liceu de Vila Real, o nosso Liceu e por onde tantas gerações passaram e que marcaram, com certeza, tantos adultos que estão pelo país e mesmo no estrangeiro. Portanto, julgo que será essa a maior referência que podemos ter. Claro, muito obrigado, professora. Obrigada. São apagar as luzes para acender as estrelas é um projeto contra a poluição luminosa. Este projeto visa reeducar as novas gerações para a contemplação do céu noturno. A Escola Secundária Clube do Castelo Branco está a realizar diversos tipos de atividades com o intuito de diminuir o problema da poluição luminosa. A professora Graça Pinto explica-nos um pouco do projeto. Os objetivos são, por um lado, entrar na luta contra a poluição luminosa que vem emergindo um pouco por todo o mundo e, além disso, reeducar as novas gerações para a contemplação do céu noturno. Gina Silva, aluna 11º, envolvida no projeto, explica-nos a importância deste para a região. A turma 11º ano do curso de turismo decidiu escrever uma carta ao Presidente da Câmara onde lhe propomos a criação de um dark sky alvão na zona de Lamasdolo. Elaboramos uma exposição onde lhe demonstramos que poderá promover mais Vila Real e criar mais valias a nível turístico. A professora Fátima Borges esclarece-nos de que forma a escola está envolvida neste projeto. Bem, o estudo da poluição luminosa está muito relacionado com os conteúdos de algumas disciplinas, principalmente das ciências naturais. Por exemplo, quando estudamos os recursos naturais, neste caso da poluição luminosa, estamos a falar de desperdício de energia e, por isso, está incluído aqui neste aspecto. Falamos também da conservação e da proteção da natureza e, como a poluição luminosa tem imensas consequências a nível dos ecossistemas, também está enquadrado nesta problemática. A propósito deste estudo, nós desenvolvemos com os nossos alunos várias atividades, nomeadamente atividades de pesquisa, atividades de recurso a software relacionado com a astronomia, como o setelário, auditorias às ruas onde os alunos vivem, no sentido de averiguar de que modo é que a iluminação pública afeta a poluição luminosa. Tendo em vista a sensibilização da população de Vila Real para a problemática da poluição luminosa, vai-se realizar uma palestra no dia 16 de maio, pelas 21 horas, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco. Connosco temos o Presidente da Associação de Pais, Luís Mesquita dos Santos. Boa tarde. A relação dos pais com a escola é uma parte importante na vida dos estudantes. Como é que considera nesta escola essa relação? Ora, portanto, nós somos uma associação de pais, sabemos que, portanto, hoje em dia os pais estão com muito pouco tempo, portanto, em pouco tempo destinado, destinado tanto ao lazer, tanto a atividades extralaborais, por isso, a participação na associação continua reduzida, mas penso que, de uma forma geral, tanto a grande parte dos pais acompanha os alunos, portanto, quando há situações de fraca aprendizagem ou outros problemas, portanto, os pais normalmente recorrem mais. Temos, inclusive, uma quantidade de pais que não vêm à escola simplesmente por estar a correr tudo bem, portanto, o liceu continua a ser uma escola agradável, os meninos continuam a sentir-se aqui como em casa, portanto, e só quando há dificuldades de aprendizagem é que os pais se preocupam mais um bocado, portanto, com os alunos, com os filhos, neste caso, portanto, de uma forma geral, portanto, há uma boa porcentagem de pais que depositam grande confiança e futuro nos filhos. Como pai, quais são os grandes desafios e preocupações no futuro dos jovens estudantes? Como sabemos, hoje, portanto, numa época de crise em que estamos, com montes de alunos, de alunos universitários que à saída saem para o estrangeiro, portanto, o grande desafio é o futuro. Que futuro vão ter os nossos filhos, não é? Tanto que sociedade conseguimos construir para eles, portanto, será possível em Portugal haver, portanto, uma sociedade, portanto, haver um fundo empresarial, no fundo, que consiga manter os nossos filhos, tanto aqui na região, portanto, esse é o que eu acho sinceramente é a grande preocupação dos pais. Muito obrigada. O projeto Ciência acontece anualmente e traz alunos de várias escolas e vários ciclos. Tem como objetivo sensibilizar os estudantes para as ciências. Na escola secundária Quimil Castelo Branco existem vários projetos em curso, entre quais o projeto Ciência. Este projeto foca-se em atividades desenvolvidas durante o ano lativo para posterior demonstrações em escolas do primeiro e segundo ciclo, no sentido de promover a ciência que se faz na escola, mas também cativar os alunos para o gosto da ciência. Qual a duração deste projeto foi o que quisemos saber? Neste momento ele está a durar, começou logo no início do ano, vai durar todo o ano e nós vamos tentar prolongá-lo porque temos tido uma adesão muito grande das escolas, as escolas têm feito solicitações quase semanais, aliás, semanais, eles têm ido às escolas todas as semanas e todas as semanas têm recebido aqui alunos. Portanto, como temos neste momento já fizemos divulgação desse projeto e já fomos às escolas, já conseguimos 500 alunos, em média 500 alunos, portanto, a ideia é continuar. Assim, os nossos horários o permitam. De qualquer modo, esse projeto tem continuidade na Semana da Ciência que se faz todos os anos e nós também recebemos aqui em média 200 a 300 alunos para fazerem atividades científicas. Nós propomos nos laboratórios essas atividades. Eles vêm cá e participam nessas atividades. A professora Domingos Alhais explica-nos em que consiste este projeto. A prática é fazer atividades experimentais diferenciadas de acordo com a idade dos alunos, fazer atividades experimentais em todos os sentidos, o corpo humano, o laboratório, o microscópio, os sentidos, a identificação de cheiros, por exemplo, todas as atividades que permitam os alunos, por exemplo, identificar sensações, o quente e frio, portanto, consiste em todo o tipo de atividades experimentais que se podem fazer no laboratório de biologia e da geologia que permitam os alunos participar e fazê-las e ao mesmo tempo aplicar esse conhecimento no dia-a-dia, nomeadamente na identificação. Os alunos do infantário, identificar cheiros, identificar sons, os alunos do quarto ano, corpo humano, estudo do meio, portanto, tentamos complementar aquilo que é o currículo das disciplinas do estudo do meio que eles têm nesses anos. Deixem-nos também os objetivos pretendidos para este projeto. Os objetivos principais é exatamente divulgar a ciência, motivar para o estudo das ciências. Neste momento, também temos como objetivo, naturalmente, que ativa os alunos para a escola. Portanto, é um grande objetivo mostrar que a Camilo tem mais de 150 anos, mas não é uma escola velha, que os laboratórios estão ativos a 100%, que se faz muita ciência, que temos muitas atividades experimentais que, por mais simples que sejam, podem ajudar a compreender aquilo que é o dia-a-dia. Portanto, os nossos principais objetivos é tentar motivar os alunos para o estudo da ciência e também para a escola, naturalmente. A Semana da Ciência é um projeto que se desenvolve todos os anos, organizado pelos alunos da Escola Camilo Castelo Branco e que conta com a presença de alunos de outras escolas e ciclos diferentes, no âmbito de promover o ensino e as ciências, revelando a importância para o nosso quotidiano. A Presidente da Associação de Estudantes, Alexandra Fernandes, também é a nossa convidada. Boa tarde, Alexandra. Apesar de ser uma escola antiga, encontramos um aspecto jovem e atual. Como se sentem numa escola assim? É sempre bom, é sempre um desafio ser Presidente da Associação de Estudantes e mesmo o nosso percurso ao longo deste ano. tivemos altos e baixos, contamos sempre com a ajuda da escola, mas é bom porque temos sempre passados e ideias que podemos retirar. Acho que é sempre bom. E quais é que são os projetos futuros da Associação Académica, da Associação de Estudantes, perdão, ainda para este ano ativo? Nós estamos a pensar, a tentar organizar uma Color Run agora, no final do terceiro período, maneira de fortalecer os laços entre os professores e alunos, funcionários e alunos, uma maneira de nos divertirmos também com alunos de outras escolas. Esperamos conseguir realizar o projeto porque em princípio vai ser uma ideia nova e pode ser que corra bem. É isso. Obrigado, Alexandra. De nada. O projeto Artes na Escola é um projeto criado pela professora de Artes Visuais, Tereza Pimentel. Esta atividade engloba temas como a música, pintura e escultura. No Liceu Camil, Castelo Branco, existem vários projetos relacionados com as artes. Tereza Pimentel, professora da disciplina de Artes Visuais, falou-nos um pouco sobre o seu projeto. O projeto de X-Arte, que é um projeto que engloba todos os professores de Artes Visuais e todos os alunos que estejam interessados na escola. Embora tenha uma parte mais virada para os alunos do secundário de Artes Visuais. Este projeto é de grande importância para a escola, pois permite aos alunos o desenvolvimento de novas capacidades em diferentes áreas das artes. Em termos de projeto para a escola e para os alunos, essencialmente, eu falo em termos de alunos, os alunos podem experimentar todo o tipo de atividades que quiserem, todo o tipo de técnicas que quiserem, são abertos a eles proporem projetos ou projetos que vêm do exterior, que são propostos do exterior. Podem trabalhar, têm horas em que eles não têm aulas e, portanto, têm professores disponíveis e que estão para os apoiarem, não só em termos de projetos que vêm do exterior, seja de, neste momento, temos a ligação ao Douro Alliance para as festas da cidade e promoção da Olaria de Visalhães. estamos a trabalhar num projeto para a PSP de apoio à vítima, estamos também, já estivemos a trabalhar com o Pelas de Sine que tem a ligação Lamego, Régua e Vila Real e tivemos um artista na escola que foi o Roberto Chichorro que eu acho que é extremamente importante a proximidade que eles tiveram realmente com o artista para além das exposições que foram feitas em Lamego também em comum com mais duas escolas e por além disso tem o Gabinete Aberto ao Aluno que é apoio às aulas, seja oficinas de arte, seja a desenho, seja a multimédia que tem os professores que estão a lecionar, têm também a música que é da responsabilidade do professor Ricardo Santelmo e têm ainda a possibilidade de experimentar técnicas completamente diferentes e projetos que eles queiram propor. Para além disso, na escola, não sei se já deram uma volta, quer dizer, para além das exposições que estão, que vão sendo ao longo do ano renovadas, têm aquelas que são da escola, não é? Sejam os murais, sejam os grafites, sejam os painéis. Por isso eu penso que é uma mais-valia para os alunos, essencialmente. O professor Ricardo Santelmo também falou um pouco sobre o seu projeto. Participo nos projetos ligados às artes, mas mais concretamente, já que a minha formação não é tanto das artes plásticas como outras colegas minhas, participo e organizei um projeto de música que não tem nada a ver com conservatórios, nem nada, é só de animação musical para eventos da escola. Esta iniciativa permite criar novas atividades recreativas, permitindo a interação entre os alunos e professores. É a colaboração em várias atividades de festas, acontecimentos, ligadas também às artes. Estivemos na escola secundária que é Mil Castelo Branco, onde estivemos a entrevistar professores e uma aluna sobre os projetos de artes que estão a decorrer nesta escola. Adelaide Jordão, a professora responsável pela biblioteca, é também nossa convidada. Antes de mais, pedimos desculpa pela invasão do seu espaço. Sabemos que a biblioteca tem algumas parcerias com sentido à promoção da cultura. Fale-nos um pouco acerca delas. Antes de mais, são bem-vindos a este espaço. Espero que o frequentem mais vezes. Em relação à questão sobre as parcerias, faz parte do conjunto de atividades que formam o Plano Anual de Atividades da Biblioteca, as parcerias de abertura à comunidade. E, portanto, nesse sentido, seria de esperar que a biblioteca estabelecesse algumas parcerias. E têm o feito, efetivamente, neste último ano, de uma maneira muito peculiar. Os nossos parceiros são, neste momento, a Fundação Maurício Penha, Casa Museu Maurício Penha, a UTAD, com quem nós estabelecemos, portanto, assinámos o protocolo no dia do nosso patrono, dia 17 de março, que é o dia de Camilo Castelo Branco. O senhor vice-reitor teve a oportunidade de vir, e muito lhe agradecemos, vir à nossa escola assinar o protocolo que foi estabelecido. Temos depois o, portanto, a libraria Traga Mundos. E o que nós pretendemos, fundamentalmente, com esta parceria, é fazer com que produtos criados por todos os parceiros circulem com auditórios muito diversos, porque reparem, na UTAD nós temos o público universitário, na libraria nós temos um público genérico, em princípio, qualquer pessoa que entra na libraria, Traga Mundos, é uma libraria muito peculiar, é quase que uma libraria ex-libris de Vila Real, e portanto, há um público heterogêneo que a frequenta, depois temos a Casa Museu, Maurício Penha, é um museu, e portanto, aí também haverá outro público, que é o público que procura o museu e os objetos museológicos, e depois, portanto, creio que não esqueci ninguém, portanto, o ciclo cultural, e depois temos, naturalmente, a nossa escola, que tem como público um público de alunos de secundário e de professores, portanto, imaginem a vantagem que há entre, a vantagem que há em fazer circular o mesmo produto cultural por estes públicos heterogêneos. Fundamentalmente, é isso que se pretende. Agora, qual tem sido o nosso contributo neste circuito de trocas culturais? Nós já tivemos na UTAD uma exposição de trabalhos dos nossos alunos sobre o mar em Fernando Pessoa e em Camões, e neste momento temos trabalhos dos nossos alunos que foram desenvolvidos no âmbito da Semana da Leitura sobre iluminuras, porque este ano o tema proposto pelo PNL são nos 800 anos dos primeiros textos de língua portuguesa e os alunos de artes fizeram trabalhos com base nas iluminuras, aliás, o Departamento de Artes Visuais tem trabalhado também muito intimamente, muito próximo com as atividades e com os projetos da biblioteca e, portanto, os alunos fizeram iluminuras e neste momento essas iluminuras estão, imaginem onde? No museu, na Casa Museu Maurício Penha, portanto, muito longe até do espaço de Vila Real. é uma maneira, portanto, de todos nós, acho que existem vantagens da parte de todos os parceiros em produzir produtos culturais, mas, sobretudo, fazê-los circular e fazer com que sejam apreciados, vistos, por públicos muito heterogéneos. Nesse sentido, acho que as parcerias culturais estão a resultar muito bem na nossa escola que têm já sido feitas várias exposições com a renovação do espaço da biblioteca. A biblioteca expandiu-se para o exterior, com certeza tiveram a oportunidade de ver o hall de entrada, portanto, o ato de entrada da biblioteca foi transformado num espaço de exposições e, de propósito, ontem, dia 21, foi inaugurada mais uma exposição, desta vez, portanto, do fotógrafo Eduardo e Xeira Pinto e o tema é a criança. Creio que tiveram a oportunidade de ver já algumas dessas fotografias e, portanto, naturalmente, que depois esta exposição irá circular para os outros parceiros. Só por curiosidade, neste momento, a Otado também tem uma exposição que depois, portanto, o mesmo fotógrafo, que irá depois passar para o nosso espaço. Portanto, como veem, temos mais coisas que nos unem do que possa parecer, aparentemente. Apesar de ser uma biblioteca com muita história, aderiu recentemente à rede de bibliotecas e tem tido uma forte presença online. Estes são projetos que visam cativar futuros leitores? Antes de mais, eu queria lembrar que a rede de bibliotecas começou a funcionar em 1999, o que significa que o nosso percurso, portanto, em termos de percurso para estarmos, para conseguirmos colocar a parte das bibliotecas que aderiram à rede em 1999, ainda temos muito para fazer. Digamos que ainda somos bebés neste percurso de desenvolvimento de biblioteca e de integração na rede, é óbvio, e portanto, há muita coisa para fazer, é verdade. Tentamos, por exemplo, a nível das literacias, já escolher o modelo de pesquisa, portanto, foi algo, foi discutido a nível de escola, neste momento temos o modelo de pesquisa. Naturalmente, também tentamos desenvolver as literacias e fazer a promoção do livro e da leitura, e nesse sentido, este ano, vieram vários escritores à nossa escola, nomeadamente, a Cristina Carvalho, filha de Romulo de Carvalho, Portanto, António Gedeão, o Pedro Sorumanho, o José Fanha e o Richard Towers, que também, creio, passou pela UTAD. E, portanto, tudo isto foram atividades de desenvolvimento da leitura e da literacia. Mas, sem dúvida nenhuma, que um aspecto importante para uma biblioteca é a articulação, é a divulgação, quer dos seus recursos, quer das suas atividades, para o exterior. E este exterior pode ser duplo, é o exterior escola, mas o exterior comunidade educativa. E, nesse sentido, hoje é impensável nós comunicarmos com o outro sem aderirmos às novas tecnologias. E, portanto, nós tínhamos já um blog, que tinha começado a funcionar no ano passado, e este ano construímos uma página. Portanto, a nossa escola, quem quiser ir à página da escola, vai ver a página da biblioteca e o blog da biblioteca e temos, naturalmente, eu acho que é incontornável o Facebook. É isso, é incontornável. Pronto, por mais que se goste ou não goste, temos o... Portanto, a biblioteca também tem o Facebook. Mas, creio que, e porque isto se prende mais com a pergunta que me colocou, era a divulgação online. Portanto, por um lado, temos estas formas de divulgar, mas, por outro lado, mesmo nas formas de divulgar, estamos a tentar ser inovadores. Isto é, a página da escola tem como um dos itens que podem ser consultados, livros. O incontornável toque. tem livros, portanto, digitalizados e tem também e-books. E, portanto, tentamos, por aí, de algum modo, cativar leitores que se sintam menos confortáveis ou que não gostem tanto de consultar a biblioteca, de vir à biblioteca e, portanto, de estarem num espaço físico da biblioteca. Porque o futuro da biblioteca vai passar um bocado por aí. É, digamos que é um espaço que vai gerir recursos, mas depois esses recursos têm que estar online e tem que haver mais uma comunicação online não web propriamente. Isto não significa, eu estou a ver ali o senhor vice-leitor, não sei se não era a comentar aquilo que eu estava a dizer, porque hoje em dia a questão que se coloca é se o livro vai acabar, se a biblioteca vai acabar. Eu, pessoalmente, não acho que vai acabar, só que acho que tem que se reestruturar, transformar e adaptar. Como se costuma dizer, se não os podes vencer, junta-te a eles. e não estamos perante a geração, que é a geração web, a geração da internet, portanto, hoje todos os alunos começam, eu acho que a primeira coisa, mais do que a chupeta, a primeira coisa que começam a fazer é digitalizar, apagarem tecnologias e por isso é que sabem tanto ou muito mais de qualquer adulto. Porque já é intuitivo neles. E portanto, as bibliotecas têm que aderir a essa onda, digamos assim. E é nesse sentido que também a nossa página web começa a tentar cativar outros leitores. Obrigada, professor. Nada. O vice-reitor da UTAD, o professor Arturo Cristóvão, está também connosco. Boa tarde, professor. Falámos da rede bibliotecas da qual a UTAD é impulsionadora. Aqui vemos a importância do projeto. Claro que sim. O projeto tem também a particularidade de promover o intercâmbio entre as bibliotecas e de permitir a todos os utilizadores da comunidade educativa aqui da região de poderem localizar uma obra em qualquer biblioteca e poderem requisitá-la. Dessa forma, é um instrumento que facilita o acesso ao espólio coletivo de todas as bibliotecas participantes. Professor, como o diretor da UTAD TV, qual é a importância desta nossa deslocação às escolas? Bom, o espírito principal, como sabem, a UTAD TV é de alguma forma um espelho das atividades que se realizam na Universidade, como vimos no início desta emissão, com a mostra das diferentes atividades que estão a decorrer ou que vão decorrer. E nós pensámos que essa perspetiva pode alargar-se e nós fazemos parte desta comunidade educativa que está aqui localizada na cidade e na região e podemos, de alguma forma, colocar ao dispor de outras escolas, como é o caso aqui da Escola Camilo Castelo Branco, esse instrumento para mostrarem também as suas atividades e isso também pode ser uma forma de dinamizar os intercâmbios, eles já existem, mas podemos procurar reforçá-los e temos vontade de o fazer. Muito obrigado, professor. E assim chega ao fim mais uma emissão de Jornal Universitário. Convidamos-te a ficar a seguir na nossa companhia com o Falar Bio, Emprego e Empreendedorismo e Fica a Saber. Foi um prazer partilhar este espaço contigo. Para a semana estaremos cá repletos de novidades e na mesma hora e no mesmo local, mas a partir da Escola Secundária de São Pedro, também em Vila Real. Contamos contigo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto